Upa, cheio, lotado, falaram pra mim que tem quatro médicos, ó, o médico saiu, só tem esse médico aqui atendendo, o outro médico saiu, ó, ninguém na sala, na sala, ninguém, ó, aí falaram que aqui tá cheio, aqui não tem nada cheio, aqui ó, tudo vazio, não tem ninguém pra atender e tem quatro médicos, entendeu? Quatro médicos, quatro médicos. A minha sobrinha chegou, vomitou, eles simplesmente passaram adipirona pra minha sobrinha e não fizeram nada, tá aqui, ó, sentindo dor. Passou uma adipirona que uma adipirona vai adiantar. Criança chegou aqui vomitando, passando mal, uma adipirona vai adiantar. Tá outra ali, ó, quase morrendo, amanhã ele foi levar no banheiro também pra vomitar, aqui, ó, o Upa lotado. Eles não fazem nada, sei que essas daqui não tem culpa porque não estudou pra isso, não tá ganhando. Falaram pra mim que um tá almoçando, o outro tá tomando banho. Tem duas horas que eu tô aqui, um tá almoçando e o outro tá vomitando. E a gente tem que passar por isso. Não é de graça não, isso aqui é pago, isso aqui é imposto que a gente paga. A gente não tem que passar por isso. Aí acha que a gente é obrigado a passar por isso? Um médico atendendo. São quatro de plantão. Cadê os quatro médicos de plantão? Um médico atendendo. Aí você vai olhar lá em cima, tá todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. Ah, o plantão é vinte e quatro horas. O plantão é vinte e quatro horas, mas eles ganham pra isso. Eles ganham quatro mil reais pra um plantão de vinte e quatro horas e fogar cinco. Aí, ó, esse consultório tudo vazio, entendeu? Um médico atendendo, quase sem a criança. O consultório vazio, vazio, vazio. Vazio, ó. Não tem ninguém. Você olha na sala, não tem ninguém, ó. Ó, não tem ninguém na sala. Aqui vazio também. Porque falaram que aqui atrás tava vazio. Tá cheio. Não. Tá vazio. Uma criança. Não, não tô falando da senhora. A senhora não é médica. A senhora não é médica. Entendeu? E é isso aí. E é isso aí que a gente tem que aturar. E é isso que a gente tem que aturar. Entendeu? E é isso que a gente tem que aturar. Não sou obrigada a passar por isso. Entendeu? Abaixo de pé, Tapira. Abaixo de pé. E é mal pra ela não é dica que tem que aturar. Entendeu? Aí, ó. Ó. É isso que a gente tem que passar. Entendeu?